ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. A professora se sentiu à vontade com a plateia, que parecia hipnotizada com suas histórias. A chefe de Polícia Civil foi convidada para falar sobre o papel da instituição na segurança pública do Estado. E foi muito além do roteiro. Com simpatia, sensibilidade e a segurança de quem sabe o que diz, a delegada, que tem 30 anos de polícia e um currículo de dar inveja a qualquer chefe de Estado, traçou um panorama sobre a questão da segurança pública no Rio de Janeiro e sua relação direta com o ensino. Segundo ela, a educação é a vacina contra a violência. Pensamento compartilhado também pela reitora da Universo, a professora Marlene Salgado de Oliveira. O papel da mulher na sociedade e os direitos humanos também foram destaques durante a noite. Na noite desta quarta-feira, a Sala Universo, aqui na Universidade Salgado de Oliveira, recebeu uma visita mais do que especial. A chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a delegada Marta Rocha, atravessou para o lado de cada ponte para encarar uma turma bastante ousada. O corredor lá fora está lotado para ouvir a senhora. Quais são as intenções de passar a mensagem sobre a questão da segurança pública? Uma das questões mais discutidas, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Primeiro, eu me sinto muito feliz de estar em uma casa de ensino. Eu comecei como professora, eu sou professora da Academia da Polícia Civil desde 1988, antes de ser delegada de polícia. Então, eu fico sempre muito feliz quando eu volto a uma sala de aula. E eu acho que a expectativa é a expectativa de dialogar. de dialogar com os universitários, com a população de Niterói, de dialogar no sentido de, se de um lado a Polícia Civil diga que polícia deseja ser, do outro lado, a população, o corpo de alunos, possa nos dizer que polícia deseja ter. Então, na verdade, o que a gente está pretendendo fazer aqui é uma dinâmica, é uma prestação de contas, dizer o que a Polícia Civil tem feito. Doutora, a senhora é uma mulher extremamente engajada com essa questão dos direitos humanos. Em todas as palestras, em todos os encontros, a senhora faz questão de falar sobre essa peculiaridade, que até então não era muito vista dentro da Polícia Civil. E nesse contexto aí que a gente vive hoje, isso é extremamente importante. Na verdade, eu sou uma militante dos direitos humanos, em particular dos direitos das mulheres. Então, eu acho que ser uma militante dos direitos humanos me deu a possibilidade de fazer acontecer na Polícia Civil algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, colocar a questão da homofobia como motivação do crime. Possibilitar o uso do nome social na delegacia. Ter um atendimento diferenciado para os idosos. Pensar na criança e pensar numa sala, numa sala especial de escuta diferenciada para essa criança que é vítima de violência intrafamiliar. Olhar a questão da violência contra a mulher é numa questão de que não é uma coisa corriqueira. Olhar aquilo exatamente como uma violação dos direitos humanos. Então, eu acho assim que ser militante me fez uma chefe melhor. E com certeza ser policial, porque ninguém vai a uma delegacia para dizer que seu filho passou no vestibular ou sua filha passou no concurso. Todo mundo vai a uma delegacia no meio da noite, quando não há onde recorrer, para buscar ajuda. Então, eu acho assim que ser policial me ensinou a entender melhor as dificuldades do ser humano. Eu acho que é isso que a Polícia Civil faz. O dia a dia nos permite a ausência de rotina e a troca de experiência. Há pouco mais de um mês, doutora, a senhora esteve aqui em Niterói para a inauguração da delegacia legal, a nova delegacia legal de Itaipu. A questão da violência do lado de cada ponte tem sido observada com carinho pelo governo do Estado. Existe algum plano especial, alguma outra nova delegacia em projeto aqui para a nossa região? Eu quero dizer que toda essa região, Niterói, São Gonçalo e todas as cidades que estão no seu entorno, é uma região extremamente importante para a Polícia Civil. Essa região é importante na história do Estado do Rio de Janeiro. E as pessoas podem ter absoluta certeza que nós temos muita atenção a essa região. Para dizer que agora, em 10 de dezembro, nós estamos concluindo um concurso com 1.200 inspetores, com 136 delegados. A formatura deles se dará em 10 de dezembro. O desejo da chefe é que no Natal e Ano Novo todo mundo esteja tirando plantão para exatamente reforçar os quadros, o quadro de efetivos da Polícia Civil. E sobre esse olhar, ser mulher facilita muito. Eu acho que sim. Eu acho que como mulher, a gente aprende desde cedo a cuidar. A gente aprende a ter essa capacidade de fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Acho que a mulher tem uma coisa da dedicação. Acho que essa mulher tem uma coisa da convivência, da inteligência emocional, como a gente gosta de distinguir. Então, eu acho que isso ajuda. Eu quero dizer que eu nem gosto muito quando diz assim, poxa, primeira mulher, chefe da Polícia Civil. Eu acho assim, eu quero dizer uma mulher que tem 30 anos de polícia, que eu digo assim, que eu cresci e envelheci na Polícia Civil e que ama a Polícia Civil. E eu acho que aí é que está, vamos dizer, a pedra de toque. Esse desejo de saber que eu estou no lugar certo, saber que eu estou fazendo aquilo que era aquilo que eu nasci para fazer. Quando eu era pequenininha, eu não achava, não. Mas depois que eu cresci, com certeza. A estação Arariboia das Barcas passou por uma série de reformas e foi inaugurada no último sábado, dia 26 de outubro. O novo terminal comporta 4 mil pessoas e as obras prometem acabar com as longas filas na estação. O antigo terminal também vai passar por reformas e as obras prometem dar lugar para 8 mil passageiros e vão ficar prontas no primeiro semestre de 2014. Apesar das reformas, problemas são esperados já na próxima semana. Tudo devido à interdição da perimetral, que está marcada para o próximo sábado. A demolição da via faz parte do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. Diante da possibilidade de um colapso no transporte nas barcas, nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião da população. Eu, pessoalmente, sou a favor da interdição da perimetral, mas eu sou contra a derrubada. Acho que tinha que ter uma utilização de forma diferenciada, como um parque urbano, algo assim, como as Highlines em Nova Iorque. Quanto à estação da barca entrar em colapso, acho que ela já está em colapso hoje, uma vez que não tem barca em São Gonçalo, não tem barca em outros pontos que são vitais para a região metropolitana. Vai dificultar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que utilizam esses meios de transporte para poder se locomover e ir para o seu trabalho. Eu acho que muito provavelmente sim. O trânsito com a perimetral já é bastante complicado. Em dia de semana, eu que trabalho na região oceânica, às vezes levo duas horas para chegar na Praça 15, de carro. Então, eu acredito que com a interdição da perimetral, o fluxo vai se voltar para uma direção única na saída da ponte e isso certamente vai ser um aumento de tráfego considerável. Na realidade, do meu ponto de vista, eu acho que é um investimento que talvez não seja tão necessário, tem coisas com mais prioridade para se fazer. E acredito que, na minha opinião, seria contra. Era um desperdício aí, isso. A favor, a favor, a favor. Eu quero a beleza dali do cais. Aquilo ali é horrível. Essa é uma dúvida que assalta todos os usuários dessas barcas que vêm prestando serviço péssimo, está certo? E que deverá, de maneira, ficar sobrecarregada. Devido ao uso que deverá se esperar da interdição da perimetral. Mas é esperar para ver, para sair constatar que realmente o serviço vai continuar ruim, como está agora, em baixo acesso. E continua com essa fila enorme aqui, como vocês podem ver, para comprar um simples bilhete. Ou seja, o serviço continua ruim e deverá sofrer esse acréscimo também com a perimetral interditada. Eu sou contra a interdição da perimetral e contra o modelo de cidade do Rio mesmo. Esse modelo de cidade, sim. Eu acho que é um projeto de cidade que privilegia os empresários, os grandes empresários, não a população mesmo, assim. que é um projeto de cidade. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Legenda Adriana Zanotto 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 A insatisfação do consumidor é muito sobre telefonia, que é oi, claro, tim, vivo. A má prestação de serviço, a qualidade em relação ao atendimento do saque, a procura, o demora em relação ao 0800 dele para tentar resolver algum problema, cobrança indevida. Então é isso que os consumidores vêm tentar resolver aqui antes de ser encaminhado para o judiciário. O PROCON tem como objetivo levar transparência ao consumidor e fazer as empresas respeitarem as leis do consumo. Tem que vir aqui com a identidade CPF, tem que reclamar por ele, ele não pode pedir pelo tio, pelo sobrinho, que muitas pessoas vêm aqui porque às vezes a pessoa está impossibilitada de vir e vem aqui tentar resolver um problema de um terceiro. Quando chega aqui a gente encaminho, dá uma procuração para ele, para ele trazer os documentos da pessoa e tendo a procuração para ser atendido. Eu vim procurar o PROCON porque eu comprei o notebook, sendo que ele deu defeito e eu coloquei na autorizada, sendo que dentro de um mês ele deu defeito novamente. Teve uma semana, com uma semana ele deu defeito de novo. Aí eu vim aqui para tomar as devidas providências, para ver se eu pego o valor de volta ou troco por outro, porque eu não quero mais o mesmo produto. Somente este ano, cerca de 9 mil consumidores estiveram aqui procurando o PROCON para tentar resolver os problemas. Além das empresas de telefonia, as reclamações quanto às cobranças indevidas e abusivas também fazem parte do grande número de ocorrências recebidas pelo PROCON. Esclarecer com relação a um acordo referente a Casa Bahia, o cartão Casa Bahia. Fiz o acordo, tá? Foi finalizado com sucesso, paguei a entrada e agora eu tenho uma dívida referente a 300 e pouco desse acordo, onde eu discordo, né? Porque a partir do momento que você faz um acordo, as taxas de juros, aquelas coisas, tem que cessar. E não me deram a solução, então eu vim aqui para esclarecer isso direitinho. E não me deram a solução, não me deram a solução, não me deram a solução. E não me deram a solução, não me deram a solução. Rádio Mania O prédio localizado na Avenida Feliciano Sodré, no centro de Niterói, está em completo estado de abandono. No local, que seria construído um mercado inspirado nos grandes modelos internacionais, agora serve de abrigo para moradores de rua e usuários de droga. A população se mostra receosa com o aumento da violência na região. Tem assalto pela redondeza, nós não sabemos, nem conhecemos, né? Mas ao passar para pegar o ônibus fica meio difícil. Eu evito passar por todo lugar que tem assalto, né? Que eu saiba que tem assalto. Este muro foi construído por moradores da região para evitar que moradores de rua e usuários de drogas utilizassem o prédio. O projeto do Polo de Moda e Gastronomia de Niterói foi orçado em 7 milhões de reais em janeiro de 2012, quando as obras do imóvel foram iniciadas. Porém, o programa foi totalmente descartado, segundo a Secretaria Estadual de Obras. Eu acho que ia agilizar muito, muitas coisas aqui, porque principalmente estamos perto de um hipermercado aqui que as pessoas frequentam, entendeu? Então, Niterói precisa ser mais agilizado, tem que se tomar mais atenção com Niterói. A conclusão do polo gastronômico será fundamental para a cidade, já que o setor gera 12 mil empregos diretos e indiretos e pode contribuir para dar mais visibilidade à cidade. Mas até o novo projeto ser aprovado e as obras serem retomadas, a população de Niterói terá que conviver com as adversidades da área. Niterói está sendo reduto de fuga daquelas pessoas que lá no Rio estão sendo perseguidas. As Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Então, não é porque isto está abandonado. É lógico que tem que haver uma maior atenção em relação a isso. A grande verdade é que as drogas estão tomando conta de Niterói. Você vai na Alameda ali, depois das 19 horas, você vê gente fumando, cheirando no meio da rua. Tem vários bares que não dá mais para você frequentar. Aqui em meio dia tem gente com uma bolsa cheia de drogas vendendo drogas. A cidade está relativamente largada. Por quê? Porque se presta atenção nas áreas mais nobres, somente isso. A previsão para esta sexta-feira é de dia nublado. Em Niterói, os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em São Gonçalo, a mínima prevista para a região é de 18 graus e a máxima não deve ultrapassar os 24. Em Itaboraí, a previsão de que os termômetros variem entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Já em Maricá, a mínima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima deve ficar em torno de 27. Em Itaboraí, a mínima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus. Em Itaboraí, a mínima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus. Em Itaboraí, a mínima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus e a máxima não deve ser inferior a 19 graus. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo.